Bom, tô falando com a Márcia aqui, né Márcia? O Rogi que é o principal do Chile, né, do Broco E a fantasia dele ficou? É, acabou que muda a fantasia e acabou misturando tudo E a dele vai mostrando mais, mas ele já foi buscar, mas sim Acabou, gente, olha, ele acabou de sair de morro O Broco tá saindo agora, atrasado, né Tá atrasado, a Márcia tá vindo Ela tá indo com o atendente dela E o Rogi foi de moto, sacada dos carros, fantasia Apesar que a moto é 3 minutinhos, 4 minutos, 2 minutos mais ou menos Mas ele foi Vamos ver se ele consegue chegar em tempo ainda, gente Não, Márcia? Tô lá, gente, tô ali, meu grande, daqui a pouco vamos